Todo ano acontece três coisas que me mostram que é autônomo. O ar fica mais frio, as folhas mudam de cor e um grupo de pais se reúne com o único propósito de humilhar publicamente os filhos. Essas pessoas se autodenominam grupo de teatro de Wicked Stone. E o instrumento de tortura deles é o musical americano. Ei, que tal Oklahoma? Oklahoma? Oh, que porra! Que tal West Side Story? Não podemos. O Sr. Rodrigues falou que a nossa última produção estereotipou os latinos como membros de gangues. Bem, os sharks podem ser alemães. Eles parecem de trato mais fácil. Acho que não vai ser o mesmo. É, parece que estamos sem saída. E sabe o que quer dizer? Quer dizer que temos problemas, meus amigos. O mesmo problema que tiveram em... Não, 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 não. Eu tenho razão. Jory, peraí, peraí. Não vamos remontar The Music Man. Por que não? Eu arrasei naquele papel. E eu queria me matar quando assisti. Mas nem tanto quando a minha mãe fez riso em Grease. Ser adolescente já é difícil sem ter que ver a sua mãe flertando com o seu dentista. Por que os pais não podem ter hobbies normais como fazer tricô ou pescar? Oi, meninas. Oi, Grants. Eu estou trabalhando numa nova música. Posso tocar para vocês? É, claro. Tá bom. Eu vou chamar... Jesus é um super-herói. Jesus é um super-herói. Spiderman can scale building Superman can fly Jesus walks on water Cause he's a superhero guy Até agora é só isso. O que acham? Ah, eu amei. Obrigado. Ai, Mia. Não sabe que Grants só tem olhos para Deus? Mas aqueles olhos verdes são tão sensuais. Deus não aprecia os olhos dele como eu. Pão de queijo artificial. Tá. Todas as coisas gostosas estão na sala. Estamos com fome? Que tal, My Fair Lady? É uma peça muito boa. É sim. Ah, mas querida, continuou confundindo as falas. Ela foi maravilhosa. Ela foi incrível. Mas os críticos... Oh, oh! As lindas Molly e Mia entram pela esquerda. Foi esta menina que eu carreguei. Esta menina está na peça. Nossa, que artista. Oi, pai. Meninas, respondam uma coisa. Preferem ver Hello, Dolly de novo ou The Music Man? Vamos estar ocupadas. Já fizemos Music Man vezes demais. Já fizemos todos os musicais vezes demais. Na verdade, tem uma peça que só fizemos uma vez. Foi a primeira que fizemos. Hair. Pois é. O que é hair? É um musical da contracultura dos anos 60 que protesta contra a guerra do Vietnã. Parece legal. Por que vocês não fazem? Sabe, eu não me importo de tirar a poeira das minhas roupas velhas. Sabe, é uma ideia interessante. Mas e a cena de nudez? Tem cena de nudez? A gente era bem mais jovem. E modros. Mas tem uma cena de nudez? Sabe, e daí. Essa cidade precisa de uma sacudida. Quem quer hair, diga eu. Eu. Então vai ser hair. Obrigado, Dolly, pela inspiração. Vai ser ótimo. Vamos lá, temos muito trabalho. Eu sei qual é o meu trabalho. Ela parece ter morrido... de vergonha. Tudo, tudo. Tudo. Tchau. Os Pesadelos de Molly Isso não é bom. Eu me esforcei à beça. Perdi peso e tudo. Cheguei muito perto de me tornar popular e eu não vou deixar minha família estragar tudo. Minha posição social é frágil demais para aguentar a humilhação pública de ver meus pais pelados no pau. Tá legal, mas ninguém pode saber dessa peça. Eles prometeram usar sombras estratégicas. Meu pai está fazendo iluminação. Ele não é tão bom. Fugiu depois que a mãe de 40 anos interpretou Annie. Molly! Não há nada mais bonito do que o som da voz do Nick. Oi? Oi. Tchau. E aí? Ele vai falar. Vai me chamar para sair. A gente podia sair. Vai falar. Qualquer dia. Como é que é? Ah, tá legal. Legal. Tchau. E aí? Ele disse que a gente pode sair. Qualquer dia. Está sendo tão arredio e escorregadio. E tão sexy. Eu sei. É. Versão brasileira. Som de Veracruz Estúdios, Rio de Janeiro. Pode olhar e chorar, hein? Eu já ganhei. Não se incomode. Eu... 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 Eu só... Eu só vim comer alguma coisa... Doce. Tá embora. Está incomodando a gente. Não é incômodo. Como vai? Meu nome é Abe Lasker. Harriet Krupp. Tá bem. Foi bom ver você, Abe. Adorei conhecer você, Abe. Adorei conhecer você também. Tchau, Abe. Oh, give me a head of hair. Long, beautiful hair. Shining, gleaming, screaming, flaxing, waxing. Here, baby. There, mama. Everywhere, daddy, daddy hair. É bom não ter cabelo lá comigo. Ah, sabe? Abe tem cabelo. Vê se fica longe do Abe. Mãe, pai, não estão pensando em fazer a cena de nudez, estão? Temos que ser fiéis à peça. É. Pana, eu tenho que dizer que eu sou moralmente contrapesa. Não se preocupe. Os palavrões, o uso de drogas e a nudez serão feitos com muito bom gosto. Sabe, Abe tem cabelo. Eu estou perdendo a fome, mulher. Vovô, por que não quer que a vovó namore o seu amigo? Abe e eu, éramos muito amigos quando crianças. Então ele se casou. A mulher dele não gostava de mim. Me achava chato. Abe e eu, juramos quando ficamos viúvos, que nenhuma outra mulher se colocaria entre nós dois. Não pode deter o poder do amor. Essa é a mensagem de hair. Isso mesmo. Nós temos que ir nessa coisa? Não, criança não. É discriminação de idade. Eu era pouco mais velha que você quando fizemos hair. Precisava ter visto seu pai andando pelo palco de cabelo comprido e de roupa apertadinha. Ele era uma graça. Fator de terror. E você também ficava linda com aquela calça centropelha. Claro, isso foi há 25 anos. Tá, vamos em três. Um, dois, três. Bom, o que você acha? Bom, eu não vejo nada que faria o público querer bater na gente. Podemos fazer isso. Mas o Fred disse que se fizer a cena de inudez, os pneuzinhos dele merecem um crédito inseparado no programa. Tá, agora vamos virar. Bom, temos problemas. Desiste. Desiste você. Para. Para de implicar. Para você. Molly, é pronta gêmeas para a escola e faz o almoço. Nós vamos correr. Olha, querida, entre os exercícios e os ensaios, vamos contar com você para ajudar muito com a casa e as crianças. Mas eu sou criança. Você é responsável, bolinha. Eu não quero mais ser responsável. Eu tenho um namorado agora. Quem? Quer dizer, eu acho. Grant e Rick não podem ajudar? Os meninos são inúteis. Querido, seu tênis está desamarrado. Eu amarro, eu amarro, eu amarro. Eu quero mais cereais. Eu também. Com o passar dos dias, as coisas foram piorando. Eu passei de ter vergonha dos meus pais para me tornar meus pais. Ah, vovó. E o que eles estavam virando? Bom... Eu não sabia. Onde estavam? Ensaiando. Até agora? Demos uma saída depois. Podiam ter ligado, pelo menos. Bom, a gente se divertiu tanto que perdemos a hora. Andaram fumando? Não? Não é justo. Eu é que deveria estar chegando tarde, tirando a mãe de alguém do meu pé. Mas estou falando hipoteticamente, já que Nick ainda nem me ligou. E que mamãe e papai já foram adolescentes. Agora não é a minha vez. Molly, o que você acha deste vestido? Eu quero parecer disponível, mas não vampi. Eu vou sair com o Abe. Ótimo. Até a minha avó está se divertindo mais do que eu. Infelizmente, seu avô se esmou que quer ir com a gente. Como é que Abe vai tomar iniciativa? Fator de terror. Eu atendo. Eu atendo. Alô. É pra você. Alô? Oi, Molly. Oi, Nick. É o Nick. Vai me convidar pra sair. E aí, Molly? A gente podia fazer alguma coisa. Lá vem. Qualquer hora. Ah, essa não. O quê? Qualquer hora? Ah, que tal na sexta? Legal. Vou passar aí às oito, tá? Tá. Tchau. Meu primeiro encontro de verdade com o garoto mais bonito da escola. Se não fosse eu, eu me odiaria. Molly! Molly! O que foi? A Mindy matou minha boneca. Não matei. Ela se suicidou. Mentirosa! Molly, eu não tenho cuecas limpas. Tá bom. Escutem. Eu tenho um encontro sexta noite. Estão ouvindo? Encontro. Eu. E vocês não vão estragar tudo. Então vocês duas vão atrás do Grant. Porque ele é que vai ficar com vocês. Eu vou? Ah, vai. Vai sim. Ah, tá. Só que eu ainda preciso de cuecas limpas. Tá bom. Inúteis. Tchau. 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 Espera, espera, espera. Charlie, espera. Filhos, pelo amor de Deus, tente controlar suas franjas. Eu? Só se eu fizer assim. Ah, não estava tão ruim na produção original? Não, não, não. Vamos parar um pouco. Eu acho que a dieta está afetando todo mundo. Nate, qual é o problema? Ah, droga. Isso aqui coça muito. Eu não aguento mais. Nossa, deve ser uma reação alérgica. É, eu não posso ficar sem cabelo numa peça chamada Ré. Arranja um substituto. Droga. Como eu me preparei para esse papel. Ah. Sinto muito. É, eu não farei isso. É contra a minha crença. Grant, a sua voz é um presente de Deus. O verdadeiro pecado é não compartilhar. Bem. Meu pai saiu da peça. Meu pai saiu da peça. Tá, para com isso. Me ajuda a pensar no que usar. No eu encontro. E Jesus foi uma espécie de hippie. Claro que foi. Com aquele cabelo comprido, paz e amor e tudo mais. Bom, eu faço com uma condição. Nada de nudez. Fechado. Preciso de biscoitos. Grant, bem-vindo ao nosso feliz grupo de atores. Gente, e eu? Eu estava louca para participar dessa superprodução. Precisamos de ajuda com as roupas. Eu topo. Prova de figurino amanhã à noite. Amanhã? Mas Grant tinha ficado de olhar as gêmeas para mim amanhã. Tenho um encontro. Desculpe, querida. Grant tem um encontro. Com o destino. Eu preciso que você fique com as gêmeas. Eu não entendo dessas meninas. Ah, que isso? Você não faz nada aqui. Eu cozinho, eu limpo a casa, eu lavo, passo roupa. Rick, a minha juventude está indo embora. Ah, tá legal. Tá legal. Obrigada. Encontro, é? Quer um conselho? Quero. Deixa ele falar. Você só precisa falar uma coisa. O que ele faz? É da equipe de luta. Dois pontos para derrubada. O que é isso? Ah, não interessa. Diz. Então, finalmente chegou o dia. Eu estava sentada no sofá com o Nick Gibson. Foi a noite mais romântica da minha vida. É, por isso que eu bebo menos água nas 24 horas antes da pesagem. Dois pontos para derrubada. Nossa, eu nunca saí com alguém que soubesse tanto de luta. Que legal. Você está muito bonita hoje. Obrigada. Ai, meu Deus. Ele está se aproximando. Meu primeiro beijo. Meu primeiro beijo. Molly! Cadê o pé de cabra do papai? O quê? Cadê as gêmeas? É. Não estão aqui, não. Não estão? Elas se perderam? Não, não, não. Eu sei onde é que elas estão. Eu só não consigo chegar até elas. Molly, corre! Eu estou entalada aqui. Eu não consigo passar. Modo ruim de mostrar sua calça nova. Eu disse que era para você perder uns quilinhos, né? Cala essa boca. A porta aqui é muito pequena. Foi por isso que eu mandei as gêmeas entrarem. Espera aí, eu estou vendo. Cindy! Mindy, venha aqui. Não! Estamos nos divertindo. Tem até um Playstation aqui. Opa! Não quebra, não. É meu, hein? Psss! 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 Você não viu meu sinal na maçaneta? Tá falando disso? Bem, todo mundo sabe. Se a meia estiver na porta, então bota! É melhor eu ir. Ah, eu sinto muito por hoje. Tudo bem. Combinamos qualquer coisa. Outro dia. E como se não pudesse ficar pior? Olha, eu não quero ser pouco caridoso, mas Fred Finnegan estava roubando a cena. Quem é o astro da peça? Oi, Nick Gibson. Oi, eu estava de saída. Espero que a Molly tenha convidado você para a nossa peça. Não. Mas você não quer ir? Quero, claro. Ótimo. Que bom. Vai ser demais, cara. Então, Nick e eu finalmente tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Se uma ilhação pública pode ser chamada de encontro. Pelo menos estávamos juntos, o que não pode se dizer sobre os fechos nos camarins. Me ajuda a falar de uma ilhação pública. Os planetas e o amor irão apelar as estrelas. Essa é a chegada da idade do Aquarius. A idade do Aquarius. Aquarius. Eles estavam muito ridículos. Eu estava pronta para afundar na minha cadeira quando Nick saísse correndo e gritando. E ao mesmo tempo, eu não conseguia desviar o olhar deles. Então percebi por quê. Acho que nunca vi meus pais se divertindo tanto. Eu não estava vendo eles em uma peça, mas em uma brincadeira. E não pude deixar de sorrir. Eu olhei para o Nick e ele estava sorrindo também. Eu achei que estava perdendo uma chance de ser jovem e me divertir. Mas meus pais estavam agindo como crianças. E meus avós estavam agindo como crianças. Por que eu estou preocupada? Eu tenho a vida inteira para ser tola e imatura. E isso é demais. Aquarius. Ai, meu Deus. Estão vindo para a plateia. A vida pode ser complicada.